Eu passava na vida errante e vago, como nauta perdida em noite escura. Mas tu te ergueste, peregrina e pura, como cisne inspirada em manso lago. Beijava onda num soluço mago, das moles plumas a brilhante alvura, e a voz ungida de eternal doçura roçava as nuvens em divino afago. Vite, e nas chamas de fervor profundo, a teus pés afoguei a mocidade. Esquecido de mim, de Deus, do mundo, mas ai, cedo fugiste da sua idade, hoje te imploro desse amor tão fundo, uma ideia, uma queixa, uma saudade. Amém.